Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 17 a 28 Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo Mas no terceiro dia ressuscitará A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos E ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido Jesus perguntou, o que tu queres? Ela respondeu, manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda Jesus então respondeu-lhes Não sabeis o que estáis pedindo Por acaso? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, podemos Então Jesus lhes disse, de fato, vós bebereis do cálice Mas não depende de mim conceder o lugar A minha direita ou a minha esquerda Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles Para os quais ele os preparou Quando os outros dez discípulos ouviram isso Ficaram irritados contra os dois irmãos Jesus porém chamou-os e disse Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas E os grandes as oprimem Entre vós não deverá ser assim Quem quiser tornar-se grande Torne-se o vosso servidor Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo Pois o Filho do Homem não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida como resgate Em favor de muitos Que mãe não quer ver o seu filho crescer? Quantos pais dizem ao filho Eu queria que você fosse pelo menos um pouco mais do que eu fui Que você estudasse um pouco mais Que você tivesse mais condições Legitimamente A pessoa tem esse desejo No entanto Tanto nos pais e mães Como nos filhos Como em você Ou em mim Pode crescer dentro do coração O desejo do poder A tentação do poder De querer ter posições Elogios Lugares de destaque Quando O maior lugar de destaque É o do Serviço Da disposição Estar prontos a Beber o cálice do sofrimento Junto com Jesus E quando estamos dispostos Você pode saber Que ele vai lhe permitir Passar pelas dificuldades No entanto Lá adiante ele mostra O sentido de tudo aquilo Que as pessoas podem passar Mas é necessário ter a coragem De fazer a escolha Do seguimento de Jesus Pelo caminho do serviço Da disponibilidade Da prontidão É palavra de vida eterna Um segundo Deste Deste Obrigado.